VASBOL 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 Para se apoia, todos os anos cantam, alegria e calor. O sentimento não para, pois todo faz caído, é amor infinito. Cantarei de coração, baixo da cama, baixo da cama. O sentimento não para, pois todo faz caído, é amor infinito. Go Pio! O sentimento não para, pois todo faz caído. O sentimento não para, pois todo faz caído, é amor infinito. O sentimento não para, pois todo fez caído, é amor infinito. O sentimento não para, pois todo faz caído, é amor tester, é amor scor. A turma de sucessos esvair, do estrela, do céu a brilhar e do brilhar. A turma de sucessos esvair, do estrela, do céu a brilhar. A turma de sucessos esvair, do estrela, do céu a brilhar.